Aí, ó, pra você que fica perguntando, ah, Diegão, pô, nesse dor de drone aí, ó, drone original, ó, DJI, tem vários modelos, quer gimbal? Tem gimbal também, ó, tem vários modelos, tem microfone, quer PS5, ó, PS5 também, original, mídia física, vem com dois jogos e um controle, é isso? Correto, Diegão, tem só controle também, tem só controle, quer controle original, PS5, tem também, tem base de carregamento, tem câmera também, câmera, ah, que é pra Xbox, tem também, JBL original também, ó, tem Amazon, tem toda a linha completa, galera, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha. E esse fornecedor, quando eu apresento pra vocês, é sucesso, sabe por quê? Trabalha com produtos originais, tem garantia, nota fiscal e que envia pra qualquer lugar do Brasil. E também pra você que tá duro assistindo esse vídeo, aceita cartão de crédito e parcela. Hoje, o fornecedor fez uma queima, botou o preço lá embaixo, tem produtos a partir de R$ 1,50. Pra chegar, é bem fácil, tô aqui na rua Hanneman, Galeria Pagé do Braz, não vá pra R$ 25,00 não, hein, número 415, vem comigo. Chegando aqui, galera, no térreo, loja 102, vem comigo, que hoje eu vou mostrar pra vocês a Uni Atacado, mais de mil produtos, pra você que quer ganhar dinheiro, comprar aquele produto com preço que cabe no seu bolso. Trabalha com atacado e varejo, hein, só vem, Uni Atacado na área, ó, vem. E olha quem vai me acompanhar hoje aqui, é o Bravo, esse é o Romário, mas não é o Romário do Bebeto não, né? Não, já é o Romário da Uni, vem pra loja. Romário, tudo bem? Tudo bom. Nessa primeira etapa, você que vai me apresentar essas promoções aqui, né? Sim, temos todo esse layout aqui, com tudo o preço de promoção. Tudo isso aqui é pra queimar preço, né? Sim, preços lá embaixo, hein. Lembrando que também tem a segunda loja, que fica no segundo andar, que é a número 217, não é isso? Correto, loja 2017 de frente à escada rolante. Ah, garoto. Romário, posso escolher da onde começar aqui? Sim, fica à vontade, tudo o preço é imbatível e qualquer um vai ser ótima promoção. Parece que eu tô falando com jogador de futebol, Romário, Romário. Nome forte, né? Vamos lá. Hoje é da Uni. Essa câmera aqui, Jortão, vai queimar preço pra gente? Sim, vou deixar lá embaixo, onde você encontra com um concorrente aí de R$80 até R$90, R$90, essa câmera de bocal tá no valor de R$59,50. R$59,50 e detalhe, ela já vem com bocal, ela tem infravermelho, tem LED também que ela acende, tem microfone e alto-falante, é o né, Romário? Correto, já faz comunicação por voz. E detalhe, a marca é Jortão, né? Sim, já é referência na área de segurança. Se quiser a caixa fechada, chama lá também que vocês conseguem... Pode chamar que deixamos os preços também um pouco mais abaixo, por ser um valor aí em grande excesso. E pra quem tá duro sem dinheiro? Pode vir com a gente também, que parcelamos no cartão em até 10 vezes. Ah, garoto, isso aqui, Romário, o que é isso? Esse daqui é um projetor alien, onde ele vai projetar a galáxia e as estrelas em todo o ambiente, projetando em 180 graus. Caraca, hein, bacana, hein? E esse é show. Fora isso tudo, ele ainda tem um bônus, que é a parte de interação, onde você fala e ele repete em voz GT. Caramba, legal, hein? Preço lá embaixo mesmo? Lá embaixo. R$127,50, pessoal. Detalhe, é um produto original, AutoMax. Todos esses produtos que a gente tá falando, a gente tem garantia e tem nota fiscal também, né? E tem nota fiscal, isso mesmo. Beleza. Vamos lá, isso aqui é o quê? Continuando, esse daqui é o multimídia do momento, é o nosso CarPlay de 10 polegadas. Caraca. O que é um CarPlay, G? Já é uma parte que tem uma tela, onde tem um Android, onde você consegue espelhar seu celular sem cabo. Teoricamente, aí, posso dizer que é um tablet embutido no painel do seu carro. Ah, ele não precisa furar ali pra colocar nada só em cima? Não, ele vai ser encaixado no suporte. Que maravilha, hein? Então, não precisa de instalação. Esse daqui, ó, não precisa de chicote, faz a instalação na autoelétrica. Gostei desse, hein? Você mesmo instala. Ó, gostei. E esse é prático. Quanto é esse pra gente? Esse, realmente, o preço tá muito surpreendente. Na concorrência, você vai encontrar até R$1.000,00 a partir de R$800,00, certo? Caraca. Com a gente, R$667,50. Equipamento aí pra você que não quer furar aí o seu painel, não quer modificar, só coloca em cima. Isso mesmo, né? Na imagem mesmo, faz uma breve demonstração onde você tem uma noção como que é a instalação, tá vendo? Aqui é o painel do carro, que é o seu celular e você faz o teste pegamento. Três meses de garantia, viu? Bacana. Então, tem todo o suporte pós-venda. E esse aqui? Isso aqui é o quê? Esse daqui é um aquecedor e ventilador da Multi, certo? Sim. Já vai com garantia também, com nota fiscal. A vantagem de ser ventilador e aquecedor, por ele ventilar, ele vai espalhar todo o ar quente no ambiente, entendeu? Boa. E ele também já tem um termostato pro controle de temperatura, né? Sim, sim. Você consegue nivelar o nível de temperatura que você quer. Pressão? Lá embaixo mesmo? Lá embaixo, lá embaixo. R$99,99. R$99,99. Por essa eu ia esperar, hein? R$99,99. Galera, daqui a pouco a gente vai dar uma volta aqui na loja, tem muito produto bacana, tá? Então esse vídeo já merece um like, não merece, Romário? Já vai lá, dá um like lá, comenta bastante, vai acompanhando os stories também, tanto do Diogão quanto da Uni. Aí sim, hein? E essa caixa aí? Essa daqui é uma caixinha Bluetooth, certo? Parecida com aquela famosa, né? Isso. Já de 10 watts potência, com ledzinho, já pro uso recreativo básico. R$34,99. Pra acabar com o nosso estoque de vez. Não é pirata não, né? Não, não, não. É tudo com nota fiscal e garantia. Auto Max, né? Auto Max. Mas seja o produto mais básico, ainda tem garantia. Essa ali é ela fora da caixa, não? Isso, é a mesma. Aqui, ó. Será que ligar um aí pra gente, ver? Conseguimos. Ó, olha aí, que bonito, hein? Que bonito. Ó, bacana, hein? Já tem a mensagem aí indicando que pode conectar o Bluetooth. Só você parear e ser feliz. Tempo de reprodução de até 6 horas de bateria. Caramba, e bonito, né? Bonito, hein? Legal, interessante. E esse carinha aqui, ventilador portátil? Isso, esse é o nosso ventilador e umidificador. Quando lançou, tava uns 100 reais isso aqui. Sim. Ah, se eu falar pra você o preço, já vou falar. Só especificar ele, pra você ter uma noção. Fala pra nós. Ele é ventilador, certo? E umidificador. Então você vai colocar água, pode colocar essências em cheirinhos também, pra deixar o ambiente mais agradável, certo? Certo, hein? E o preço, 34,99. 34,99. O que é 34,99 hoje? Rapaz, e ele tem 5 difusores. Tem também aqui a função ventilador, né? Sim. Tem também o ledzinho e o temporizador também, né? Correto. Esse preço é 34,99. E 99. Ah, garoto. Isso aqui é sucesso, né? É. Esse é sucesso com a criançada, é o nosso pop-it. E tá na faixa de quanto, isso? 11,99. 11,99. Muito, muito baixo. Isso aqui vem até com um coelhinhozinho aqui também, né? Isso, tem alguns personagens variados, voltado pra menino, pra menina. E a famosinha que vende mais que água, né? Isso. Essa aqui tá na faixa de uns 17, 15 reais. Deixa eu falar o preço agora, o pessoal vai pular desse vídeo. 12,99. 12,99. Detalhe, é Lea Moxie homologada pela Anatel. Sim. A famosinha, né? 8,87, né? Isso mesmo. 12,99. Isso é o que, essa caixa? Isso daqui é uma caixinha deste brinquedo aqui, ó. Oh, não mancha? Não mancha. Isso aqui é uma bolinha de gel, onde ela vem micro, você coloca na água e ela vai expandindo. Certo? É uma arminha de pressão, acompanha 10 mil bolinhas, óculos de proteção e cabo carregador. E o preço, totalmente convidativo, gente. 155. Ela vem micro, você monta até 3 litros de munição. Esse daqui é o HY, que é um bem famoso aí pelo pessoal também. Já tem Android, então ele tem todos os streams de filme pra você. Completo, né? Completasso. Ó. Tá no preço? O preço também tá muito convidativo, sim. Hoje você pode ter um projetor de 120 polegadas por 299. Tudo com garantia. Independente do produto, vai te dar um suporte no pós-venda. É garantia ou galantia? Garantia, comprovada, viu? Com nota fiscal. Lembrando que aqui também você encontra produto JBL, originato também. Sim, produto original. Com um ano de garantia. A partir de quanto, vai? 56,90. 56,90. Isso mesmo. Tem toda a linha completa também, né? Linha completa, são os representantes, viu? Bacana. E o queridinho que não pode faltar, Romário? O queridinho. Isso. Quanto pra gente o queridinho? 1,49. 1,49, galera? Ou seja, por menos de 1,50 você consegue ter o seu fonezinho pra manter sua paz na sua viagem ali e ninguém te incomodar. Você conseguiu ouvir sua música em paz. Trabalhamos também com todos os smartwatches, linha original. Trabalhamos com Xiaomi, Amazfit, Harlow também, relógios homologados e a prova d'água, viu? O preço lá embaixo. Vamos deixar o preço aqui na descrição pra você clicar e vir com a gente, tá? Todos os smartwatches originais com um ano de garantia. Então é conforto, viu? Um ano de garantia. Trabalhamos também com caixinha de som e fones de ouvido da linha Alok, que é a novidade no mercado. Novidade, hein? Viu? Qualidade. Produzido pelo melhor DJ do Brasil hoje, né, Diogão? Tudo isso aqui tá lá no site? Sim. Tudo isso tem lá no nosso catálogo. Se você quer a gente ir lá e acompanhar, que só chega novidade top pra vocês. Lembrando também que trabalhamos com toda a linha de fones de ouvido e caixa de som JBL. Tudo original. Além desses daqui, tem aquele lá também, né? Isso. Trabalhamos também com os headsets de mais top qualidade. Trabalhamos também com QCY e Philips, tudo original, diretamente de fábrica, pessoal. E continuando o vídeo aqui que vai me acompanhar é o Jefferson. Fala aí, Jefferson, beleza? Seja bem-vindo à loja mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Jefferson, vai mostrar o que é pra gente hoje. Hoje vamos falar da linha JBL. Todas originais com nota fiscal e com garantia. Mas antes, Diegão, vamos frisar uma coisa. O produto que a gente mais vende aqui na loja todos os dias. Sucesso. Sucesso. Estourado. Autonomia 30 km, velocidade 50 km por hora. Paral de LED, lanterna traseira. Olha lá, galera. Seta. Essa aqui é o quê? Essa daqui, painel digital. Deixa eu virar pra esse painelzinho digital aqui. Olha, que legal. Painel digital. Painel digital. E essa aqui com os acessórios todos Shimano. Shimano, originais. Vamos fazer melhor, Diego? Bora. Coloca aí o seu capacete. Vende também aqui? Vendo. Vende os acessórios também. Será que vai dar na minha cabeça? Vai. Só coloca aí, Diegão. Cabecinha, dirimu. Acabou. Tá pronto. Agora vamos mostrar pros inscritos lá elas funcionando. Vende capacete também. Vende bolsa também. Vende bolsa d'água também. Produtos Sony também. Tudo. Bora testar? Bora. Agora, devidamente equipado. Tô me sentindo Mad Max sem estrada da fura, hein? É sobre isso. Agora vamos fazer o teste aí pra galera dar uma olhada como é que funciona. Será que ela vai aguentar esses 120 quilos? Essa daí ela comporta até 150 quilos, hein? Tá de boa? Vai embora. Ó, vou aí. E é rápido, hein? Olha o design dessa bike elétrica. Uma bike que tem autonomia de 30 km, velocidade 50 km por hora. Você consegue aí a carga de bateria, o tempo de 6 horas de carga de bateria. E você tanto consegue pedalar, tá? Aí ela passa até 7 marchas aí no câmbio Shimano. Como você consegue passar 5 marchas na bike elétrica. Olha o Diegão chegando aí. Aprovado, hein? Aprovado, hein, Diegão? Eu vou levar essa pra mim, vou embora, hein? É sua. Ô, Jefferson. E tipo, parece que pedala ela dá impulso. Sabia? Olha só, ó. Pedala aí, ela vai sozinha, ó. Ó. Bacana, hein? Legal, dá tipo um impulsozinho elétrico. Olha que sem acelerar. Que maneiro, ó. Dei uma pedalada, dei outra, ó. Muito top. Vou ficar aqui o dia todo. Não vai acabar o vídeo, não. E aí, Diegão, gostou? Eu acho meio. Ah, lembrando a galera que nós temos patinete. Todas as bikes elétricas pra todos os tamanhos, todos os valores. E parcela a partir de 299. 299. Temos parcelas a partir de 299. Fora a nossa loja, em frente temos o expositor também, tá? Olha que bonita, hein? A nossa vitrine, a vitrine mais bonita aí da galeria Pagé e Diegão. Ó o pessoal aí, ó. Caraca, qual o tamanho dessa vitrine? Chegar aqui, ó. Toda a linha JBL. Bacana. Toda a linha Lock. Apple. Apple, galera, ó. Multilaser, Amazon. Toda a linha Gamer, Diegão. Ó o PS5 aqui, ó. Ele aqui é o brabo. Ele aqui, já com dois jogos já, Diegão. Gimbal. Gimbal. Drone, hein? Olha aí. Olha, é top isso aqui também, hein? Top, aí são top. Aí é brincadeira de gente grande. Máquinas de recorte de película pra você que tem sua loja aí, ó. Mostra aqui a nossa loja. Ó. Isso todos os dias, tá, galera? Isso é todos os dias. Loja cheia, cheia, cheia. Olha, vamos falar da nova. Essa é top, hein? Caixa da JBL. JBL Party Box 320, Diegão. Novidade? Novidade. Isso aqui é lançamento. Isso tá fresquinho, hein? E o que ela tem de diferencial? Aqui é uma caixa de 240 watts de potência RMS. Aqui é uma caixa que vai fazer sua festa aí 18 horas. Isso, 18 horas seguidas, tá? Ela é um carrinho, Diego. Olha aí, hein? Ela é um carrinho. Ela tem entrada pra microfone. Ela tem entrada pra instrumento musical. Bota até celular aqui também, se quiser. Coloca celular. E uma coisa legal que a JBL inovou aqui, Diegão. Que isso? Bateria. Olha aí, hein? Portátil. Olha, essa bateriazinha? Bateria portátil. Se você comprar a bateria reserva, você pode tirar, descarregou, coloca outra e a festa continua. Aí, legal, hein? É resistente à água também? Resistente à água, Diego. Olha que bonito. Resistente à água e lembrando, original, com nota fiscal, com garantia de um ano, tá? Outra novidade aqui, Diegão. Microfone duplo? Microfone parte box. Esse microfone aqui, ele aceita em qualquer parte box JBL. Só que não é um microfone qualquer. É um microfone que tem cancelamento de ruído. Caramba. É um microfone que funciona durante 20 horas. Que isso, cara? Ou seja, a festa vai durar 20 horas. Esse comparaço vai ser o terror do vizinho, né? Pra quem gosta. Pra quem gosta de festa. Igreja, bares também. Igreja, bares. Até aqueles músicos que estão começando agora. Tá aqui, ó. Bacana, hein? Eu tô vendo que você tem três modelos aí, não é isso? Temos três modelos. Esse recarregável. Aham. Este, a pilha, também, sem fio. E esse aqui, com fio. Com fio, né? Esse com fio, Diegão. Esse é outro modelo de JBL, né? Essa aqui é a parte box 110, Diegão. Também é outra top com qualidade excelente, né? Outra top também, qualidade excelente. Também tem entrada pra microfone. Olha, controladora também. Instrumento musical. Bacana, hein? Pem drive, tá? Aquela também tem essa mesma função, né? Tem mesmo, mesmo processo. Mesmo procedimento, Diegão. Qual a diferença dessa aqui, ô, Je... Aqui é o seguinte, Diegão. JBL Bombox 3, JBL Bombox 3 Wi-Fi. Wi-Fi? Exato. Essa daqui você conecta direto pelo Wi-Fi. Tem um aplicativo. Você baixa o aplicativo da caixa. Conecta a caixa através do Wi-Fi. E você consegue alterar também as frequências da caixa. Pra você que gosta do grave JBL, imagina que aqui você consegue alterar o grave e ficar mais potente ainda. Rapaz, e essa eu consigo parear com o outro do mesmo modelo ou não? Consegue parear com o outro do mesmo modelo. Ou você baixa o aplicativo da JBL e faz uma cortina de som. Rapaz, hein? Aí você consegue parear qualquer caixa JBL. É paulada pro dia todo, né? Pro dia todo e o vizinho que se cuide. Ô, Je... E outra coisa também. Vocês têm todos os modelos de JBL? Todos os modelos JBL. Desde Egoa Essencial. Desde Egoa Essencial, que é de entrada. Primeira caixinha JBL. Você que quer fazer um teste, vem direto na loja. A gente faz um teste que você testa todas as caixinhas pra você ver que é tudo original. Egoa Essencial, desde Egoa Essencial até a Ultimate. Aquela grandona? Não acredito. Dá uma olhada aqui. Olha, vamos lá ver, vamos lá ver. A galera, a loja cheia. Loja cheia sempre. Caraca, quase só tamanho isso aí. Aqui, ó. Olha só. Aqui a gente já tá falando uma caixa de 1100 watts, Diego. Essa daqui, ela já tem um beatbox em cima. Pro oficional também, tá? E aqui, com LED, só que aqui é uma caixa que devido à potência dela de 1100 watts, ela vai direto na tomada. Ah, entendi. E se botar na bateria, a bateria não aguenta, não aguenta, não aguenta. 1100 watts, você não vai aguentar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um soundbar da JBL. Isso aqui é o queridinho da galera aqui também. Aqui, a gente tá falando do soundbar, cara, que ele é todo wireless. Caramba, bem. Ele é totalmente wireless. Desde o subwoofer até as caixas de divisão dele, Diego. Caraca, hein? 3D surround. 3D surround. E a potência desse cara aqui, Diegão. Ignorante. Pra lá de 160 watts de potência. Ó, tem outro produto também, tem projetores, a galera, tá vendo? Ah, que é outro modelo também, ó. Olha só, a variedade. Olha que isso aqui também, essa caixinha. Isso aqui é JBL também não, né? Não, esse daí é uma caixinha, uma bombesse. Isso aí, uma bombesse. Olha aí. Esse é uma caixinha, pra quem gosta também de fazer um showzinho ao vivo. Estilo retrô, né? Sim. Fone JBL. Olha aí, galera, ó. Fone JBL. Linha completa também. Linha completa. Fone Gamer também, JBL. Logitech. Esse Gamer, né? Também. Temos a linha QCY, já com cancelamento de ruído também. Uma linha muito boa também, Diegão. Bonito, hein? E não pode deixar faltar o aloque, né? O aloque. Ah, garoto. E detalhe, ó. Tudo lacradinho, tudo homologado. Olha aí. Esse aí, não parede. Lacradinho também, galera. Todos os modelos, todos os modelos, cores. PS4, esse? PS4 e aqui o PS5. E eu tenho também do? Xbox. Olha aí, hein? Rapaz. Ô, Jefferson, todos esses produtos, eles estão catalogados no site? Todos os catalogados no nosso site, tá? O Diegão vai deixar aí na descrição pra vocês. A dúvida que vocês tiverem, vocês conseguem tirar com o nosso televenda direto através do site. Ou pra você que estiver aqui pela Galeria Paget, estiver dando um passeio, venha conhecer a Uni. Trabalha também com parte da linha Apple, né? Trabalhamos com a linha Apple na parte de acessórios. Som. Todos os acessórios. Jogou no site da Apple, você já vai ver que vai constar lá tudo certinho, né? Tá lá, tudo certinho, tudo original, tudo com nota fiscal e tudo com um ano de garantia, tá? Também trabalha com cartão de memória, SSD também. Tem ali adaptador de pulseira, microfone lapela, mouse também, ó. Mouse também, cartão Xtreme pra você que tem drone, ó. Grava em 4K também pra câmera. Grava em 4K pra câmera também. Tem outros modelos também de controle ali pra Xbox. Sim. Tem game também aí, ó. Olha só a variedade de game também, ó. Tá vendo? Game Stick. Ah, tabletzinho. Tablet também. No outro vídeo foi sucesso. Tem o tablet aí. Tablet também. Tablet, ó. Tá vendo? Tem mais do que aqui. Aqui tem Game Stick, câmera. Tem também maquininha de cortar cabelo. Câmera interna, câmera externa. Me boa esse daí, ó. Essa daqui é a top. Essa é a top. Isso aqui é o quê, Gerson? Câmera fotográfica, né? Essa daqui é uma câmera que tira a foto e já revela a foto na hora. Já revela na hora. Essa daqui é a queridinha da galera, tá? A top das galáxias. Essa é a top. Aqui também tem, ó. Toda a linha Amazon. Desde a Eco Pop, a Eco Dot, já geração 5, a Eco Show, 8, geração 3. Já a terceira geração é a nova. Temos também Harman. Hum, essa daí. Essa daí. Olha que bonito. Olha o design. Essa é a exclusividade, Gerson. Pancada, né? Essa é a exclusividade. Ô, Gerson, outra coisa também. Casa Inteligente, vocês trabalham ou não? Trabalhamos também. Aqui, ó. Aqui, ó. Não pode faltar, né? Todos os acessórios pra Casa Inteligente, tomada inteligente, câmera inteligente, controle remoto universal, Gerson. Tudo pra sua Eco Dot. Ó, falando nisso, o pessoal quer consultar, né? Pode mandar mensagem. Vou deixar aqui as informações na descrição. Se está com dúvida, quer efetuar uma cunfa grande, pode fazer uma chamadinha de vídeo pra ver que é real? Pode fazer uma chamada de vídeo. Pode entrar em contato com o nosso Televendas. Ah, mas eu tomei a 5, que o Televendas pode ligar direto na nossa loja também. A gente atende vocês aqui. Se tiver com dúvida, vem direto pra loja. Boa. Vem direto pra loja. Outra observação. Essas promoções que a gente mostrou no começo do vídeo, é pra CPF e CNPJ? Essas promoções que a gente mostrou no início do vídeo são promoções pra CNPJ. CNPJ ou MEI. Resumindo, são revendedores. Revendedores, né? Revendedores. Se você tem o seu CNPJ, seu MEI, você tem sua loja, trabalha com eletrônicos ou tá iniciando, vem pra UNE aqui que a gente te dá todo um auxílio aí no que você precisar. Aí, no caso, aquele valor que a gente mostrou no começo, o mínimo atacado é quanto? O atacado mínimo R$500, tá? No atacado mínimo R$500. Tá. E se eu quiser comprar varejo, o preço é um pouquinho diferente, né? No varejo, o valor já é diferenciado. Porém, atendemos tanto o atacado como o varejo. Tá. E tanto CPF e CNPJ, ela emite nota também. Emite nota. Aqui na loja, você não sai sem nota fiscal. Eu acho que a gente falou tudo um pouquinho, né? Sim. Chegou a ser tudo, mas foi um pouquinho, não foi? Mas vem conhecer a UNE. Vem pra cá. Ó, vou deixar o link aqui na descrição. Gostou desse vídeo? Deixa o dedo no like. Curta, comenta, compartilha. Jefferson, obrigado. Tamo junto, Iegão. Até a próxima. Fui, UNE atacado na área, ó. Loja cheia, ó. Só vem.